Música O vô da Vanusa, a Vanusa minha esposa, né, contava essa história pra ela, quando era pequena, ela sempre lembrou com muita alegria, né, e aí depois que a gente viu no Celucine qual que era o tema, a gente pensou, perfeito, vamos adaptar, né, essa história num ditado popular, a gente fez a escolha do ditado, vamos atrás, as aparências se enganam, perfeito. Aí a gente, então, agora temos que conseguir os atores. Aí eu pensei num vicinho meu, que ele sempre gosta, né, de aparecer, né, então tá, ele é o principal. E agora, faltava o alfaiate e as mulheres lá fora, então a Vanusa já fez um personagem, né, aí os amigos estavam lá em casa, você quer participar? E aí eles participaram e fizemos o filme. A gente realizou ele numa tarde, editei, musicalizei e enviei pra Celucine no mesmo dia. E graças a Deus fomos selecionados. Eu sou argentino, né, aí vim pra cá faz oito anos, aí eu trabalhava em televisão, né, trabalhava de câmera, fiz diretor de fotografia, dirigia algumas coisas. Aí quando eu vim pra cá, fiquei esses oito anos parado, não fiz nada. Aí abriu uma empresa de informática e comecei a trabalhar com informática, mas sempre tinha essa vontade, sabe, de recomeçar. Aí a gente descobriu o Celucine e falamos, perfeito, é o momento certo. E agora mais ainda que ganhamos, né, não vamos para nunca. Aí a sensação de ganhar o primeiro lugar, eu acho que, nossa, aí, não posso explicar, é impagável, assim, é muito bom, é uma alegria imensa, assim. Tanto assim que fiquei tão nervoso que não sabia o que falar, né. A gente pensa, né, e se eu ganhar, eu vou falar tal coisa, tal outra. Na hora que tá ali, né, a gente não fala nada. Muito bom, eu agradeço o Celucine, tô muito feliz. Nesse prêmio é pra minha esposa Vanusa também, né, que sem ela eu não tivesse conseguido nada, nós donos tivéssemos conseguido, né. E obrigado, obrigado mesmo. E aí E aí E aí E aí